Ojo e ojo e ojo e ojo Então eu estou aqui me sentindo em casa e falar sobre o aspecto social da Igreja, da Irmandade do Rosário pra mim vai ser uma opção, uma escolha feita pelo grupo que está ali parabéns por ter conseguido desenvolver essa atividade, esse seminário mostrando pra sociedade que o trabalho da Irmandade vai além daquele posicionamento de estar interinamente envolvido com as questões religiosas numa sociedade que tem deixado de lado os valores de família, os valores religiosos com tantas coisas acontecendo, nós sabemos a força e a importância e o papel de uma Irmandade como essa, uma Irmandade de 325 anos Agora, falar do aspecto social é mais do que nunca mostrar pra sociedade as contribuições que uma Irmandade como essa pode dar que vão além do que já aconteceu no passado, que está existindo até hoje Então cada um dos integrantes que acompanha hoje a gestão da Irmandade tem um papel fundamental e estamos num momento de mudança onde os aspectos tecnológicos, eles participam de todas as áreas do conhecimento e eu vou aqui falar primeiro das empresas que fazem parte do primeiro setor que são as empresas que tem como objetivo o mundo as que fazem parte do segundo setor, que é o Estado na sua hegemonia e na satisfação da sociedade através do aspecto social mas nós, aqui, nós que estamos aqui na Irmandade temos um outro papel, que é o papel social e essa é a discussão que eu vou fazer o joio e pior se arreou